Eu falei faraó Ê, faraó E camulodum pelourinho Ê, faraó Pirame da base do Egito Ê, faraó E camulodum pelourinho Ê, faraó Que mara, 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 maravilha é Egito, Egito, é Que mara, 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 maravilha é Egito, Egito, é Faraó 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 Desde a infinidade infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Formará no Éden um ovo cósmico A demissão Nem os íris sabem como aconteceu A demissão Nem os íris sabem como aconteceu A ordem O submissão do ouro seu Transformou-se na verdadeira humanidade É papeia No código de Quebe Inuti Gerou as estrelas Os íris Proclamou matrimônio com Ísis E o mal sério Irado Assassin E o imperado Levando avante a vingança do pai Derrotando o império do mal sério O grito da vitória que nos satisfaz Cadê? Do Tancamon Acai na tom Do Tancamon Acai na tom Eu falo é Faraó Ê Faraó E camolou tu um pelourinho Ê Faraó Pirâmide a base do Egito Ê Faraó E camolou tu um rap então Ê Faraó Que mara 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 maravilha, ê Egito, Egito, ê Que mara 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 maravilha, ê Egito, Egito, ê Faraó 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 Pelourinho Uma pequena comunidade Que, porém, o Holodunil Em laço de confraternidade Despertai-vos Para a cultura egípcia no Brasil Ao invés de cabelos trançados Veremos Tupanji de Tudankamon Se as cabeças se enchem de liberdade O povo negro pede igualdade Deixando de lado as separações Cadê Tudankamon? Egito, Zé, Acaí Natom Egito, Zé, Tudankamon Egito, Zé, Acaí Natom É o nome é Faraó Ê Faraó Ê Faraó Ê Faraó Pirâmide a base do Egito Ê Faraó Ê Faraó Esse é o nome do Rapentão Ê Faraó Que mara, 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 maravilha, Ê Egito, Egito, É Mas que mara, 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 maravilha, Ê Egito, Egito, É Faraó 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 Acaí Natom Faraó Faraó Faraó